A interpretação de conferência tem um inglês, árabe, francês e português. Quando você quer perguntar a pergunta, por favor, levanta a sua mão, menciona a sua organização, nome, seu nome, e em que idioma você quer perguntar a pergunta. Se você for perguntar, por favor, levanta a sua mão. Se você tiver alguma pergunta, pode ir lá? Que análise também é a que faz esta eliminação de Portugal? E perguntava-lhe, noutro aspecto, se nos pode, tal como disse no final da Liga das Nações. Obrigado. Claro que o balneário está destroçado. Naturalmente desolados. Em primeiro lugar, até particular aos portugueses. O apoio que recebemos de Portugal e que nos chegou sempre de Portugal. Mais um motivo para estarmos a mais desolados, porque tínhamos convicção, a firme convicção, até porque aquilo que tem sido o trabalho, a alegria, a motivação dos jogadores e a qualidade que apresentam, que podíamos dar uma grande alegria aos portugueses, que estávamos convictos, que podíamos chegar à final e vencer. E era isso que queríamos, para dar essa grande alegria aos portugueses, conforme tinhas dito antes de vir para aqui. E por isso, eu, todo o balneário, toda a estrutura, está neste momento desolada e frustrada por não ter conseguido. Depois, em relação ao jogo, acho que a primeira parte, conhecíamos, tínhamos visto o adversário, conhecíamos bem o adversário, sabíamos as dificuldades que encerrava o jogo, principalmente naquilo que é a sua organização defensiva. Tínhamos visto o jogo com a Espanha, porque a Espanha é uma equipa que joga muito parecida connosco, tem, pelo menos, algumas variantes iguais à de Portugal. E sabíamos que era preciso que as dificuldades que a Espanha teve em desmontar o adversário, sabíamos isso. Tínhamos trabalhado sobre esse assunto, era preciso ter muita criatividade na área do jogo, principalmente num contra um, criar situações de retirar adversários e conseguir o envolver dentro e fora para podermos chegar, na realidade, em zonas de finalização e condições de o poder fazer. O que é verdade é que, em algumas fases do jogo, circulámos demasiado atrás, circulámos demasiado a bola, com essa falta, um pouco dessa imaginação e dessa criatividade que a equipa com a Suíça, por exemplo, fez muito bem, que foi romper linhas, aparecer, criar, dificultar muito o adversário em termos daquilo que era a circulação, mas a circulação. Mas, mesmo assim, quer dizer, não fizemos aquilo que acho que podíamos ter feito. E os jogadores queriam fazer, naturalmente, da mérito da mão, do lance do Félix, depois um do Bruno, que a bola foi no posto, mais ou a duas situações que podíamos ter finalizado. Acabámos por não finalizar e acabámos por ser finalizados com um golo já a terminar a primeira parte. Penso que não era justo sairmos para o intervalo a perder, mas o futebol é isto e foi assim. O intervalo disse aos jogadores que era preciso manter a calma, manter a dificuldade, ganhar essa alegria, essa vivacidade e irmos para dentro do campo para dar a volta ao jogo e que tínhamos todas as capacidades para dar. Penso que entrámos bem, que melhorámos muito em muitos e alguns aspectos, também fizemos algumas soluções logo a seguir para dar ainda mais mobilidade e dar mais capacidade à equipa da desmobilização do Oroçao em termos ofensivos. Criámos 4, 5 oportunidades para concretizar, não conseguimos concretizar. O futebol também, às vezes, é preciso um bocadinho de sorte num ou outro lance, ter uma pontinha de sorte, este lance do Pepe agora no fim, em que no jogo anterior um pontapé de canto, fez um gol fantástico, hoje numa oportunidade se calhar ainda mais clara não conseguiu por muita vontade que ele tinha e agora acho que depois dos últimos 10 minutos dos 90 regulamentares e os últimos, e os 8 ou 9 do tempo extra, entrámos um bocadinho em modo de ansiedade, a equipa a circular, a tentar circular, mas a chegar às laterais e a cruzar muito, muita bola em cruzamento e cruzamento espoar, muitos cruzamentos espoar. As únicas vezes que não fizemos assim até de criarmos algumas situações, como a Atufelos que o guarda-redes fez uma defesa fantástica, o que é verdade não conseguimos concretizar e estamos todos obviamente como eu disse, desolados porque acreditávamos e estávamos com o bico que podíamos fazer chegar à final, chegar à final e vencê-la também. Em relação à última parte da questão, como sempre, eu já disse isso muitas vezes, sempre, depois de qualquer competição eu e o Presidente falamos, abordamos o assunto, pensamos o que é que vamos fazer e portanto agora quando regressarmos a Portugal com sarnidade, com tempo, iremos conversar outra vez sobre e ver qual é a análise que fazemos. ...no comando técnico da Seleção Nacional a dizer apenas que vai falar com o Presidente Fernando Gomes. Queria chegar à final e até chegou a dizer que podia ganhar e eu pergunto-me se então este balanço considera que foi um fracasso da Seleção neste Campeonato do Mundo? Não sei se foi. Nessa conversa com o Fernando Gomes vai apresentar a admissão ou não? Não sei se foi um fracasso, não, isso nem se coloca, essas questões de apresentar a admissão existem, isso não se coloca. Já disse, como sempre, eu e o Presidente sempre falámos sobre este assunto, eu estou aqui desde 2014 e portanto sempre falámos com o assunto naturalmente e sem essas questões de admissões e disto e aquilo que isso não faz parte do meu léxico nem do Presidente. E portanto agora que acho que não fomos tão longe quanto queríamos, sim, porque acho que a equipa tem que ter muita qualidade e portanto que podíamos ter feito melhor mas os jogadores fizeram tudo, trabalharam muito, lutaram muito e como eu digo há jogos em que falta uma pontinha de sorte e hoje acho que foi um caso desses. Aqui, boa noite, do All Sport Brasil. Você alinha de que parte das críticas em cima do Cristiano Ronaldo tiveram reflexo dentro de campo durante a competição e você como treinador como analisou e como viu o jogador depois no balneário tendo chorado saindo de campo? Obrigado. Não teve reflexo nenhum naquilo que foi a produção da equipa, não teve reflexo nenhum, o jogador teve sempre ativo, a equipa teve sempre unida, fortemente unida e portanto não reflexo nenhum dessa parte. E portanto eu acho que se a questão eu percebo a questão já me dizeram essa vez se esta questão fosse colocada em termos humanos as duas pessoas que ficaram se calhar mais duras nisto foi eu e ele. Não é? Se fosse pelo coração obviamente o treinador não pode pensar o coração tem que pensar em termos da equipa daquilo que deve fazer e o jogador também. Obviamente que emocionalmente é algo que nos marca sempre mas aos treinadores compete isso e os jogadores também naturalmente e portanto isso não teve influência nenhuma. A situação em torno de Cristiano Ronaldo não teve qualquer influência dentro das quatro linhas e no resultado este jogo diante de Marrocos nos quartos de final assim aqui agora uma questão em árabe vamos continuar aqui olhar para aquilo que já foi dizendo Fernando Santos tem um balneário a esta altura destroçado jogadores absolutamente desolados que queriam aqui e tinham a convicção absoluta de que podiam chegar à final e vencer este mundial queriam dar uma alegria aos portugueses mas infelizmente não conseguiram neste jogo onde tentaram de tudo mas não conseguiram levar de vencida a equipa a seleção marroquina que segue com apenas um golo sofrido para as meias finais do Mundial A ofensividade não me parece agora houve mérito obviamente da equipa de Marrocos muito mérito na sua organização defensiva na forma como trabalha que luta com toda a intensidade que põe no jogo houve muito mérito e Portugal teve essa dificuldade de explanar o jogo e toda a sua criatividade e houve mérito também muito mérito da equipa de Marrocos Fernando Santos tal como os jogadores que há pouco vimos nas entrevistas rápidas também darem aqui mérito ao adversário da forma como o árbitro se comportou sobretudo na segunda parte a arbitragem teve alguma influência no desfacho não podemos ir por aí acho que na realidade aqui ou acolá podia ter marcado algumas faltas evitado a perda de tempo constante acho que são perdas e quebras de ritmo de jogo mas não é por aí que devemos ir devemos ir por aquilo que também podíamos ter feito mais e que não fizemos por aquilo que podíamos ter conseguido fazer e portanto e portanto no entanto por aí não me parece que isso tenha faça agora sentido se houvesse um lance daqueles de grande penalidade ou alguma coisa desse tipo tudo bem agora é verdade que já no outro jogo que nos apitou deixou algumas faltas acontecerem o tempo demorar mas sinceramente não me parece não podemos ir pelo lado do árbitro seguramente não querer culpabilizar de alguma forma o árbitro pela prestação portuguesa dentro das quatro linhas nestes quartos de final vamos a uma última pergunta pelo que percebi para os selecionadores nacionais a pergunta é se Cristiano Ronaldo não poderia ter sido titular e ter feito a diferença na primeira parte a maior parte acho que a equipa a equipa esteve muito bem no jogo com a Suíça tudo fazia parecer que ia estar muito bem no jogo com a Suíça o Cristiano é um jogador enorme entrou quando entendemos que na realidade era preciso e portanto não tenho arrependimento de esses e é assim que termina esta conferência de imprensa de imprensa E aí